E hoje pela manhã, né, o nosso repórter de Campo Grande, da CBN, acompanhou o protesto dos profissionais de enfermagem. Além disso, eles estão acampados lá fazendo um protesto. E é pra Campo Grande que nós vamos ao vivo com Gerson Vassoff pra falar aí pra nós aí dessa situação. Bom dia, Gerson! Uma ótima semana. Como é que foi aí esse protesto, meu amigo? Bom dia pra você e pra todos aí em Três Lagoas, Israel. Foi um protesto aqui organizado, né, em frente à Prefeitura de Campo Grande. A gente sabe, esses profissionais, esses servidores públicos da Prefeitura e da área da enfermagem também, eles estão acampados ali em frente à Prefeitura desde o final de semana. Essa é uma forma deles chamarem a atenção das autoridades para as principais reivindicações deles. E entre elas estão, vou falar algumas dessas reivindicações, a revisão do auxílio alimentação para o patamar de 850 reais para contemplar aí, compensar um período de dois anos de congelamento. Então eles estão aí, desde 2022, fazendo esses pedidos, tá? Outra coisa, imediato pagamento também de adicional de insalubridade. Eles estão fazendo esse pedido para todas as categorias da saúde, num percentual mínimo de 20%, tá? Então são cerca de 1.500 profissionais da área da saúde fazendo esse pedido desde 2022. Lembrando, essas ações do adicional de insalubridade já estão judicializadas, ou seja, a Justiça já determinou que esse pagamento tem que ser feito e, por enquanto, a Prefeitura ainda não realizou esse pagamento. A justificativa é falta de beba, falta de banco nas finanças da Prefeitura, tá? Bom, por enquanto, greve, não tem nenhum indicativo de greve, eles realizaram essa Assembleia para encaminhar todos esses pedidos para a Prefeitura e tentar ali uma reunião ou alguma iniciativa da gestão municipal, tá? Bom, essa greve que foi realizada hoje pela manhã, ela foi uma greve unificada. O que quer dizer isso? Quer dizer que não tinham só servidores da área da saúde lá, também tinham outros servidores. Então, essa Assembleia era uma Assembleia unificada, não só dos servidores da área da saúde, então tinha também servidores da segurança, tinha guardas municipais também com reivindicações e também demais setores, eu vou falar alguns deles aqui, tá? Bom, tinha o setor da Guarda Civil lá, como eu disse, metropolitana de Campo Grande, que pede por adicional de periculosidade, esse é um pedido feito desde o início do ano passado, então por isso a classe também aderiu a essa Assembleia nessa manhã. Bom, também os gestores estratégicos, organizadores e auditores de controle interno de Campo Grande, esses que são aí dos sindicatos, dos assistentes, desculpe, dos sindicatos, dos servidores municipais de nível superior da capital, eles também aderiram a essa Assembleia e o pedido deles é adicional de tempo de serviço, adicional de aperfeiçoamento profissional, abono permanência e revisão de cargos e carreiras, o plano de cargos e carreiras. Esses pedidos deles aí já são feitos há pelo menos uns 12 anos que eles estão nessa reivindicação. E por último também, o setor que também estava presente nessa Assembleia Unificada, junto com o pessoal da saúde, é o Sindicato dos Assistentes Sociais de Campo Grande. Eles pedem por adicional de insalubridade e melhoria de salário, esses pedidos por eles feitos desde 2019. Então, resumo da Assembleia, eles vão encaminhar um documento agora à Prefeitura, com todas essas reivindicações que eu disse aqui e também eles vão, ou os outros indicados, eles resolveram aderir a esse acampamento da saúde ali. Então, desde o final de semana, enfermeiros estavam acampados e agora esses outros setores que estavam na Assembleia também decidiram aderir. Então, eles vão fazer ali uma espécie de revezamento, eles vão se organizar, a enfermagem fica pela manhã, agora esse fio metropolitano fica pela noite, pelo que eu já ouvi, e os outros setores também vão se ajudando ali. Esse acampamento é por tempo indeterminado, ou seja, até a Prefeitura chamar eles para começar a representar um plano concreto de ação, ou até ela realmente pagar tudo o que precisa ser pago para esses setores, para esses servidores públicos. E a gente continua acompanhando tudo isso, nós já enviamos também pedido à Prefeitura, perguntas para saber se eles vão se reunir, qual o prazo para se terem com esses servidores. Por enquanto, ainda não tivemos resposta e continuamos acompanhando isso, esperando a resposta da Prefeitura e também vendo de que forma aí os trabalhadores, os servidores aqui de Campo Grande vão continuar reivindicando pelos seus direitos. E aí E aí